Hoje pela manhã, os 95 anos de causas naturais, Mário Fanucci, pioneiro do rádio e também da TV. Mário Fanucci criou um grande número de marcas e mascotes inesquecíveis. Entre elas, a primeira marca da TV Cultura, onde também foi pioneiro e diretor. Ingressou na emissora como produtor, teve passagens por diversas rádios, foi professor de rádio e televisão. Após a aposentadoria, passou a dedicar-se inteiramente à Universidade de São Paulo.